Eita, meu povo, é babado, hein? Após a brincadeira da Camilinha, do Miguel e da Cat, veja só o que aconteceu. A Camilinha foi bater os parabéns da irmã do Miguel e olha só, do nada a Camilinha viu um amigo do Miguel. E veja só, ela pediu pra poder ficar com ele, só que o Miguel e o marido da pastora junto com a Raira chegou no ouvido do menino dizendo que não era pra querer a Camilinha não, meu povo, é babado, hein? E veja só quem ficou com ele, a Daninha. E a Camilinha chorou muito querendo ficar com o menino, mas aconteceu isso. O Miguel ainda gosta da Camilinha, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um, dois, três e... Parabéns pra você! E pra você! E pra você! Muitos anos de vida! E pra você! Parabéns pra você! E pra você! Muitas felicidades! E pra você! Como que é? Como que é, mãe? Diferente, é? Que Jesus te abençoe! Que chamei, irmão da vida! É crente! É crente! É crente, é crente, é crente! Piora, 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 piora! Linda, 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 linda! Linda, linda! Linda, meu pai, eu sinto que você e as honras da minha filha, Senhor. Continua com o primário do teu sangue, e lhe promete o mal que ela cresce, Senhor. Que as filhas nem se desviaram em padrões, nem em presença. Com temor a minha obediência. Eu profetizo que as nações conhecerão o testemunho dela, e saberá que o Senhor é Deus que fez através da vida dela. Em nome de Jesus, amém! Eita, Camila! Pra quem será esse primeiro pedaço, hein? Camila, tem bastante atua, tem a mãe dela, tem o irmão. Sem pressão. Pra quem é o primeiro pedaço ainda? Eita, a outra, pra a mãe. Linda! A mãe dela, né? Linda! 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 Eu quero que eu seja a última, viu? Linda, a vitória! Não sabe nem estudar nos quatro, Camila. Eu quero que eu seja nenhuma dela, se você ver. Eu ia fazer até ou não de tatuagem, mas eu vou fazer mais dança. Se dormir, não vou. Gente, jogou sujo aí, jogou sujo. Linda, a vitória! Linda, os terceiros, os quartos, é pra porra. Será? Tu sabe, né? Eu sei que eu vou fazer, né? O quê? Se ela não me der o primeiro pedaço, eu saio de arrebando tudo aqui. Tão bonita. Eu saio? Nem que eu vá pra casa, eu perdi meus pontos tudo, mas eu saio de arrebando tudo aqui. Porque eu sou a primeira cunhada dela. Entendeu? Foi, não? Eita, Camila, melhor não tá aqui. E esse menino? É amigo dele. O primeiro pedaço. Eu gostei. É o primeiro pedaço da pessoa aí. Por favor, deixa eu ficar com ele. Por favor, então. Por favor, então. Por favor, então. Então, vem aqui. Você vai pra casa, viu? Vai pra casa, viu? Ainda tá linda, pastor. Por favor, Ita, por favor. Menos sem pontos. Por favor. Não respeitou o aniversário da menina. Por favor. Depois a gente conversa. Depois do primeiro pedaço, ok? Depois do primeiro pedaço, Camila, não. Ele tá olhando pra mim. É pra mim. Para uma pessoa muito especial. E eu amo, que é minha mãe. Ela pensa igual a mim. Ela pensa igual a mim. Deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui. Deve uma pessoa muito especial, que ela é especial. Mentirosa, mentirosa. Muito bem. Rapaz, que sacanagem. Ela é babado, viu? Ceci. Eu sei que é pra ceci. Ela é babado, viu? Eu quero me emocionar. Eu quero não me dar. Linda, eu tinha a câmera pura. Eu não me dá pra mim. Eu quero te chamar, cara. Cala a boca, Camila. Ela tá com uma festa, por amor de Deus. Parou, até. E tudo pra nós, de bom. Vai pra Janine. Muito especial também. E eu amo que vai pra Ita. A senhora, puta, pra Camila e dá um pouquinho. Jair, tu não tá na segunda pessoa. A palavra é o seguinte. A senhora vai ser zero, zero, zero. No jogo do bicho, ninguém Agora, deixa eu contar Ela falou Ela falou pra mim Agora que Ela falou Que ela prefere eu Tu sabe que ela falou já pra Kathleen Tu sabe que ela já falou pra Kathleen Ela falou assim, eu prefiro Eu queria muito e você namorava com o Miguel Linda, linda Ela falou, ela correndo Ela fechou o homem Ela fechou o mundo Porque você e o marido da paixona Tavam de puxismo pra dizer o menino que não quisesse Camila Ai, depois tava com ciúme, né Tavam botando na cabeça do menino já O que é isso? O homem é solteiro, namora com ninguém Meu Deus Eu quero ele Eu quero ele Eu quero ele Quando o menino vê que a pessoa quer ele, não dá certo não Mas eu quero ele Eu quero ele Ela tá olhando pra mim Só que já tô varrendo duas caveiras, mulher, ali Aí tá difícil Já fizeram a cova todinha Olha ali a culpa dessa vez, ó Dele e de Miguel Já fizeram a cova E Raira também Sem futuro essa, viu, ó De cocô com o Miguel Dão tudo ali de cocô já Ah, menina Foi o Wesley Foi o Wesley Foi o Wesley A gente já sabe que foi você, Miguel e ela, viu Então, de cocô no ouvido dele pra dizer que vai fazer a linha que não quer Mas ela não vai mais querer também Ela não vai mais querer também Eu sei É o que eu quero Cala a boca pra você que não quer É o que eu quero Pra você que não quer Não E também quer Ela é a melhor amiga dela E você pegou Tá bom, vem cá Ei, melhor amiga Ei, ei Parou O que que tá acontecendo? Sua Camila Tá irado Ó, licença, licença Eu quero nesse menino perto O menino tá falhando pra ela Licença, licença Eu quero nesse menino perto O amor, não esquece Miguel, ó Miguel tá Miguel tá juntíssimo com o Ketner mesmo Deixa eu dizer O menino tá falhando pra ela Aí tá só O menino Abaixou a cabeça Fizeram a coloia ali agora Foi E por que o Ketner tava falando comigo No WhatsApp lá em casa Então o Miguel já conversou Sobre esse menino pra Ketner Foi, o Ketner fez Tu vai levar ele, teu amigo Pô Aí quando ele chegou Aí o Miguel já olhou pra Ketner Aí o Ketner já Só que o menino tava dando pra Ketner Pronto Aqui, não era Não era o nosso número Eu posso pegar o meu número dele? Pelo menos um número Não, Ketner Pelo menos um número Você deixa esse menino pra lá É, não é bonito não Fazer isso não E quando ele achar esse menino Eu quero um outro ali Ai, queria ser Sem desespero Você não precisa disso Então Mas agora Vem aí Olha como é soz Olha como é hipócrita É soz Ficou com Ele quer a amiga dela Ele quer a dona minha É não Mudaram pra falar já Que ele tava olhando pra Camila É bom não Então todo mundo querendo fazer a colônia Fazer que ele não quer Não, não Olha aí Eu já vi Não, presta atenção Olha aí Começou Começou Quando você tá errado Eu digo Mas quando você tá certo Eu digo também Mas e amor Já resolvi O que, hein? Ah, nesse adolescente de hoje O que foi? Que eu tava lá dentro Eu não vi não É não Porque acharam o menino O amigo de Miguel bonito Aí o amigo de Miguel Olhou pra Camila Aí o Wesley e Miguel Já foi dizendo Não fica não Pode olhar pra ela Não fica não Aí jogou a Hayra Que é a rede maior da Camila Pra ele ficar perto da menina Só que ele tava perto da Hayra Olhando pra Camila Aí tava uma colônia todinha Aí eu saio Aqui não pode uma menina Dizer que quer um menino assim Que não é bonito Entendeu? Bora Vamos estudar Vai arrumar a casa, né amor? Tá bom A gente vai Vamos saber a bagunça que tá, né? Tá bom Tá o aniversário Não entendi nada Acabou o aniversário Você tá criancinha Você tá criancinha Amei Diga aqui Carregados Diga, carregados Amei os presentes Mas tu amou mesmo, né? Amei Diga que amou Eu amei Quero ver tu, Sam Aí ela ficou soltando em direto pra mim A semana todinha Deixa eu dizer a você aí Ela postava histórias Dizendo, ah gente, meu sonho é ganhar Uma penteadeira com as maquiagens Aí todo dia falava desse sonho Aí eu trouxe primeiro Pra mim mesmo Esse daqui, ó Você tá olhando Ela solteira Vá lá O que é que tem? Eu aprendi É, bicho tá solteiro Não para, Italo para Italo para Italo para Italo para É, fala agora Aqui não, ela não pula Pula ali atrás Aqui atrás Aqui atrás Tá bom, amiga No parque Vai pro parque Então não sou criança não Então não sou criança não Eu falei que ele queria ficar com Que ela queria ficar com ele Ele fez Eu sei Eu também quero Ele falou comigo Lá na PH Assim que acontecem as coisas Na minha vida Pode ir, mulher Vá, dois minutinhos Não, vai ficar segurando vela Enquanto deu certo pra uma Outra chora, meu Deus Chora mesmo Bora, Camila Simbora Ir pro carro, bora Como assim? O que, mulher? Tu ficou uma mirando Que era dos outros Olha que deu batu aí, ó Tu queria esse primeiro bofo Quando tu chegou Quando tu viu o outro Tu queria o outro O que é demais? Nada disso, Italo Pode ir muito bem ficar com a dois Já viam Isso não, Italo Chegou do parquinho, Italo, não é? Não é? Italo, a gente Eu ia ajudar ela Não mandava até buquê pra ela Foi, quando eu acho Tá filmando, hein? Não creu Nada disso, Italo Pode ir muito bem ficar com a dois Já viam Isso não, Italo É? Chegou do parquinho Eu ia ajudar ela Não mandava até buquê pra ela Foi, quando eu acho Tá filmando, hein? Meu Deus Foi ligeiro, não foi? Ele ficar com o Dalhoni Ficava Ficava, passada Foi um choque Vamos embora É o que, Renato? É o que? É o que? Eu não sei por que esse forro Não suporta o medo de mim Porque eu não fui Eu vou a dracarinho Eu vou pra você, minha filha Raro, lógico Tu mesmo Pra saber Tá bom, tá bom, Renato Tá bom Tá bom, Renato Eu não vou nem me mancar, sabe? Gente, eu não vou nem me mancar E aí? Mão de Deus Bora Ah, eu não vou nem me mancar Pra essa garota Sabe que eu tô na moda hoje Bora 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 É um estresse Tá ruim Eita É um estresse, é um estresse Eita 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 Pra dormir Pra dormir Vamo, 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 vamo Toda vez você faz um caos Na festa do povo, gente Toda vez faz um caos Na festa do povo Não perdoa a festa De uma criança de 10 anos Não, gente Por isso que eu falo É melhor ficar dentro de casa Meu oi, Camila E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like